Olá, você vai ver nesta edição, depois de 38 dias, a polícia prende o homem que matou a ex-mulher a queima-roupa. Nilton Pinto Monteiro Neto estava escondido na casa de uma das filhas em Minas Gerais. Bombeiros encontram os corpos de MC Caleb e do amigo que se afogaram no rio Ururaí. E chegamos à nona rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos. O nosso convidado de hoje é o Vladimir Garotinho, do PSD. Sexta-feira, 23 de outubro, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Terceira Via. Muito boa noite. Hoje, após 38 dias do crime, policiais civis finalmente encontraram o Nilton Francisco Rangel Pinto. E não o Nilton Neto, como eu disse antes. O Nilton Neto é o filho dele. O Nilton Rangel Pinto está foragido desde o dia 15 de setembro. Esta foi a nossa nona entrevista da rodada com os candidatos à Prefeitura de Campos. Aqui ao meu lado, você acabou de assistir ao vivo, o candidato Vladimir Garotinho, do PSD. E na segunda-feira, a gente continua com a penúltima entrevista. O convidado será o Rafael Diniz, do Partido Cidadania. Muito obrigada pela sua audiência. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho